Música Azar Russo, primeiro-ministro, atu, haruka, membro-governo, Sirenebe, envolve e arte marçais no rituais, halo, usuramento. Pesquisador, Russo e Azar, inocêncio, desejo saber russo, primeiro-ministro, Karela Sanda Guzmão, atu, haruka, membro-governo, Sirenebe, envolve e organização arte marçais no arte rituais, atu, haruka, lasuramento e a loro proclamação de independência, loro, ronura, sinuálo, fula em novembro. Agora, eu vou dizer que é preciso falar, não é, mas é lei, é lei, é lei, é lei, reforça a lei, reforça a lei o rigor, e, pois, então, não é, reforça a lei o rigor, não é, tem que ir integridade, vou dizer, integridade não é determinante, vai, então, é decisão, não é, tem que ir integridade lá, não é, se, lá com confiança, baita. Se, halo, usuramento, bolo, membro, PNT, LFDT, halo, usuramento, bolo, nós, membros, governo, servemos, que envolve a arte marçais no arte rituais, lá, velho, a política, se, lá, senti mais livre, tamo arte marçais, arte marçais, dia, ou arte rituais, dia, depois, está condena, mas, tem forças armadas, não é, segurança, não é injustiça, não é injustiça, agora, timor, não é, timor, não é, membro, do governo, no governo constitucional, não é, não é, não é, é arte marçais, só tu, assessor, sira, não é, barra, que a arte marçais, não é arte rituais, agora, é, lá, o briga, é, PNT, é, FDT, mas, tem, forma, identifica, juramento, bem, membro, sira, em vez, que ele é, primeiro-ministro, em vez, não é, até, eu, para, 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 portavoz, penitele, superintendente, Antônio da Luz, atetan, conaba, membro, penitele, no FFDT, balo, neve, envolve, e a arte marciais, no arte rituais, neve, atorral, o juramento, e a loro proclamação de independência, e a loro, rolo, senual, fula em novembro, se reem decisão, na orientação, ou se comando geral, a penitele. Então, agora, está reem, está reem, orientação, não é, seu silêncio, está reem, que a gente vai, na orientação, para, seu silêncio, comando geral, mas, agora, não é, se escuta, não é, agora, está, espera, que a orientação, não é, até, para, se for, comando, comando, se escuta, a hora, não é, não é, não é, não é, mas, ainda tem pronto, ainda tem pronto, estamos, orientação, ainda tem pronto. João Carlos, Jacinto Fouca, dizia amém.